Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal Os Anjos Lamentos Crochê e hoje nós vamos fazer essa linda boneca, essa é a Amarilha, tá? Ela ficou com 32 cm de altura, medindo aqui ó, da cabecinha até o pezinho, tá bom? Olha que fofa, gente, que linda a Amarilha, esse cabelo lindo, gente, eu tô amando a Amarilha, gente, tá? Muito fofa mesmo, tá bom? Então, pra você que gostou, já deixa aquele joinha, comenta aqui embaixo, compartilha o vídeo com as amigas Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva porque toda semana tem vídeos novos, tá bom, gente? Então, agora vamos lá pra início de materiais Bom, gente, eu vou iniciar mostrando aqui os fios e a numeração, tá? Esse aqui, olha, é o 75,69 Esse aqui é o que eu utilizei pra fazer o cor de pele da nossa bonequinha, tá bom? E eu também utilizei o branco, 80,01 Esse aqui foi o tom de rosa que eu utilizei Esse aqui é o 31,16 E esse aqui é o 22,18 E esse aqui é o 22,18, tá? Essas cores, né, foram pra fazer o vestidinho, a tiarinha dela e o sapatinho também, né? Então, vou colocar aqui as cores de lado E a agulha que eu utilizei, gente, foi a de 2,5 milímetros, tá bom? E nós também utilizamos os olhinhos com trava Esse daqui é de 12 milímetros, tá bom? Esse olhinho aqui é aquele chamado olhinho de gatinho, né? Tá bom? Mas se você não tiver desse, pode ser aquele outro olhinho com trava também, tá bom? E também vamos utilizar agulha de tapeçaria Vamos utilizar linha e agulha de costura, tá bom? E também vamos utilizar marcadores Vamos utilizar tesoura E também vamos utilizar 3 pérolas pra gente colocar no vestidinho, tá bom? E o enchimento E também vamos utilizar cola de silicone Lembrando que é opcional, tá? Eu utilizei pra colar o cabelo dela na cabeça Mas se você preferir costurar, você pode costurar, tá bom, gente? Então, esses aqui são os materiais Que nós vamos utilizar pra fazer a nossa boneca Então, agora vamos lá pro passo a passo E agora nós vamos dar início ao bracinho Vamos fazer um igual a esse daqui, tá bom? Vou colocar ele aqui de lado E vamos iniciar fazendo o anel mágico Vou dar duas voltas no meu dedo Coloco minha agulha por baixo do primeiro fio Pego o segundo, trago Aqui eu vou dar uma viradinha Pego o fio novamente Trago passando por dentro E aqui está feito o anel mágico Agora nós vamos fazer dentro do anel mágico Seis pontos baixos Então, faço um Dois Três Quatro Cinco E seis pontos baixos Agora eu vou puxar aqui Puxo bem Pra ele ficar bem presinho E nessa primeira carreirinha Ficamos com seis pontos baixos Agora vamos dar início A carreirinha de número dois Vou aqui nesse primeiro ponto Vou fazer aqui um ponto baixo Agora eu coloco o marcador E na carreirinha de número dois Eu vou fazer dois pontos baixos E um aumento Por duas vezes, tá? Então, já fiz um ponto Vou no próximo ponto Faço mais outro Fiz dois E aqui no próximo Vai ser o meu aumento Então, aqui eu tenho dois pontos baixos E um aumento, né? Vou fazer novamente Um ponto baixo No próximo, mais outro E aqui no último Vai ser o aumento E agora Fizemos aqui, ó Dois pontos baixos E um aumento Por duas vezes, tá? E finalizamos A carreirinha de número dois E agora Temos oito pontos baixos Aqui Agora Vamos dar início A carreirinha de número três Vou nesse primeiro ponto Faço aqui um ponto baixo Coloco o marcador Vou no próximo ponto Faço outro ponto baixo Aqui eu já fiz dois Vou no próximo Três Quatro Cinco Seis Sete Pontos baixos Aqui no último Eu vou fazer um aumento Dois pontos baixos No mesmo pontinho Finalizamos a carreirinha de número três Agora eu tenho nove pontos baixos aqui Aí você vai virando E vai ajeitando Tá bom? Agora nós vamos dar início A carreirinha de número quatro Vou aqui nesse primeiro ponto Faço um ponto baixo Coloco o marcador A carreirinha de número quatro Gente Eu vou fazer só ponto baixo Sobre o ponto baixo Eu vou fazer dessa carreirinha aqui De número quatro Até a carreirinha de número vinte e um Tá bom? Vai ser só ponto baixo Sobre o ponto baixo Vou fazer aqui as minhas carreirinhas Já volto com você Pronto Terminei Fiz até a carreirinha de número vinte e um Permaneço com os meus nove pontos baixos Tá bom? E agora a gente vai tirar o marcador Vou aqui nesse primeiro ponto Vou fazer aqui um ponto baixíssimo E vou cortar o fio Que eu vou puxar Puxo bem Pra ele ficar bem presinho Tá bom? Então aqui o bracinho já está prontinho Finalizado Tá? Aí você vai fazer dois bracinhos Tá bom? Coloca enchimento Coloca aos poucos Pra ele ficar bem cheinho Vai colocando aos pouquinhos Até encher ele todinho Tá bom? E agora nós vamos fechar aqui o bracinho Então a gente já encheu, né? Já está com enchimento Essa parte aqui Onde eu estou segurando Não tem enchimento Tá? E agora vamos fechar aqui o bracinho Então eu vou pegar o fio Faço um nozinho aqui no fio Vou unir aqui, ó Vou juntar aqui as duas partes Tá? Coloco minha agulha aqui nesse primeiro ponto Saindo no pontinho de trás Boto o fio aqui no meio Eu vou fazer aqui um ponto baixo Coloco minha agulha aqui no pontinho do lado Passando para trás Ó, no pontinho de trás, tá? Do lado o ponto que a gente já tinha pegado, né? Então faço aqui um ponto baixo Vou no próximo Faço do mesmo jeito, olha Faço outro ponto baixo Aqui no pontinho do lado Pegando o outro de trás, olha Faço outro ponto baixo Então aqui, ó Eu já fechei o braço Com quatro pontos baixos Tá bom? Agora a gente vai fazer Uma correntinha aqui E vamos cortar o fio E essa pontinha Que eu já escondi Corto também Aqui eu vou puxar Puxo bem Pra ficar bem presinho Então aqui está os bracinhos Agora a gente vai reservar os bracinhos Da nossa boneca E agora nós vamos dar início A perninha Vamos fazer uma perninha Igual a essa aqui Tá bom? Então vou colocá-la de ladinho Vamos iniciar fazendo correntinhas Vou fazer aqui um nozinho No meu fio E agora nós vamos fazer sete correntinhas Faço uma Duas Três Quatro Cinco Seis E sete Correntinhas Agora eu vou pular a primeira Vou na próxima Na segunda Faço um ponto baixo Vou na próxima Faço outro ponto Fiz dois Três Quatro E cinco Pontos baixos Temos um pontinho aqui Então nesse último ponto Eu vou fazer aqui três pontos baixos juntos Faço Um Dois Três pontos baixos No mesmo pontinho Agora vamos trabalhar aqui desse outro lado Das correntinhas Vou colocar essa pontinha de fio no meio Tá? Então vou aqui, olha Então vou aqui nesse primeira Primeira correntinha Faço Um Dois Três E quatro Pontos baixos Aqui nessa última correntinha Onde já tem um ponto, né? Que foi o primeiro ponto que a gente fez iniciando Nessa última correntinha aqui Eu vou fazer dois pontos baixos juntos Faço Faço um E dois Então agora finalizamos a primeira carreirinha E agora nós temos aqui 14 pontos baixos E nesse último ponto aqui Nessa última correntinha Temos três pontos baixos aqui Do mesmo jeito que temos aqui nessa outra pontinha Tá bom? Agora nós vamos dar início A carreirinha de número dois Vou nesse primeiro ponto Vou fazer aqui um ponto baixo E agora eu vou colocar o marcador Na carreirinha de número dois Eu vou iniciar fazendo um aumento Então já fiz um ponto Vou fazer outro aqui no mesmo lugarzinho Agora eu vou fazer um ponto baixo Agora eu vou no próximo Faço um Dois Três E quatro Pontos baixos Agora nós vamos fazer três aumentos aqui Vou nesse primeiro ponto E faço o meu primeiro aumento Vou no próximo E faço o meu segundo aumento Vou no próximo Faço aqui o meu terceiro aumento E agora nós vamos fazer quatro pontos baixos Faço Um Dois Dois Três Quatro Quatro Pontos baixos E agora eu vou fazer dois aumentos aqui Pra gente finalizar a nossa carreirinha Então faço Um E dois Aumentos Então finalizamos a carreirinha de número dois E agora temos Vinte pontos baixos Agora nós vamos dar início A carreirinha de número três Vou nesse primeiro ponto Faço um ponto baixo Coloco o marcador E aqui no próximo pontinho Vou fazer um aumento Então aqui a carreirinha de número três Iniciamos com um ponto baixo E um aumento E agora vamos fazer quatro pontos baixos aqui Então faço Um Dois Três Quatro Pontos baixos E agora eu vou fazer um ponto baixo E um aumento Por três vezes Então faço Um ponto baixo E aqui no próximo Um aumento Fiz a primeira vez Vou no próximo Faço um ponto baixo E aqui no próximo Um aumento Fiz pela segunda vez Próximo um ponto baixo E no próximo Um aumento Então eu fiz Por três vezes A sequência de um ponto baixo E um aumento Agora nós vamos fazer Quatro pontos baixos Faço um Dois Três Três Quatro Pontos baixos Agora nós vamos fazer Um ponto baixo E um aumento Por duas vezes Fiz um ponto baixo Agora vai ser um aumento Então aqui eu já fiz uma vez Vou no próximo Um ponto baixo E no próximo Um aumento Então aqui eu fiz Por duas vezes E finalizamos aqui A nossa carreirinha De número três Agora nós temos aqui Um total De vinte e seis Pontos baixos Agora nós vamos Dar início A carreirinha De número quatro Vou aqui Nesse primeiro ponto Vou fazer aqui Um ponto baixo Pegando só Na alcinha De trás Do ponto Coloco O marcador Na carreirinha De número quatro Eu vou fazer Ponto baixo Sobre o ponto baixo Pegando só Na alcinha De trás Do ponto Desse jeito Aqui Tá? Então vou fazer Aqui a minha carreirinha Já volto com você Para a gente Continuar Pronto Terminei a carreirinha De número quatro Permaneço Com os meus Vinte e seis Pontos baixos Tá? E agora nós vamos Dar início A carreirinha De número cinco Vou aqui Nesse primeiro ponto Faço um ponto baixo Coloco novamente O marcador E agora nós vamos Fazer ponto baixo Sobre ponto baixo Tá? Vou fazer Essa carreirinha De número cinco A seis E a sete Vai ser só Ponto baixo Sobre ponto baixo Vou fazer aqui As minhas carreirinhas E já volto com você Pronto Terminei a carreirinha De número sete Permaneço Com os meus Vinte e seis Pontos baixos E agora nós vamos Dar início A carreirinha De número oito Vou tirar o marcador Vou aqui Nesse primeiro ponto Vou fazer aqui Um ponto baixo E coloco Novamente O marcador Agora A gente vai fazer Seis pontos baixos Aqui Já fiz um ponto Vou no próximo Dois Três Quatro Cinco Seis pontos baixos Agora eu vou fazer Seis diminuições Pego só o cima da frente Vou no próximo Pego novamente O cima da frente Faço um ponto baixo Fazendo assim Uma diminuição Duas diminuições Três Três Quatro Cinco E seis diminuições Agora nós vamos fazer Oito pontos baixos Faço um Dois Dois Três Quatro Cinco Seis Sete E oito Pontos baixos Finalizamos A carreirinha De número oito Agora eu tenho Um total De vinte Pontos baixos Aqui Agora vamos dar início A carreirinha De número nove Vou nesse primeiro ponto Faço um ponto baixo Vamos iniciar Fazendo seis pontos baixos Já fiz um No próximo Dois Três Quatro Cinco E seis Pontos baixos Agora nós vamos fazer Quatro diminuições Uma Duas Duas Três E quatro diminuições Agora vamos fazer seis pontos baixos Um Dois Três Quatro Cinco E seis Pontos baixos Agora finalizamos a carreirinha de número nove E agora nós temos aqui um total De dezesseis pontos baixos Agora nós vamos dar início a carreirinha de número dez Vou nesse primeiro ponto Faço um ponto baixo Coloco o marcador E aqui nós vamos iniciar com cinco pontos baixos Então aqui eu já tenho dois Três Três Quatro E cinco pontos baixos Agora nós vamos fazer três diminuições Uma Duas E três Diminuições Agora nós vamos fazer cinco pontos baixos Um Dois Três Quatro E cinco Pontos baixos Finalizamos A carreirinha de número dez E agora nós temos aqui um total de treze pontos baixos E agora nós vamos dar início a carreirinha de número onze Vou tirar o marcador Vou nesse primeiro ponto Faço um ponto baixo Coloco o marcador E nessa carreirinha eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo Eu vou fazer a doze também Tá? Vai ser duas carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo Vou fazer aqui as minhas duas e já volto com você Pronto Terminei a carreirinha de número doze E eu também já coloquei aqui o enchimento aqui ó Na parte do sapatinho né E permaneço com a mesma quantidade de pontos Os mesmos treze pontos baixos Tá bom? Agora nós vamos dar início ao acabamento aqui do sapatinho Tá bom? Então vou aqui ó nesse primeiro ponto Vou colocar minha agulha aqui Vou fazer um ponto baixíssimo Vou no próximo Faço outro baixíssimo Então vou fazer o ponto baixíssimo aqui Por toda a volta Tá? E essa parte aqui como eu já falei é do acabamento Então não vou contar como carreirinha Tá? A gente continua com as doze carreirinhas Tá bom? E assim que a gente vai fazendo Ponto baixíssimo Por toda a volta Esse aqui é o último ponto Passo outro baixíssimo aqui E agora eu vou cortar o fio Agora eu vou puxar Puxo bem Pra ficar bem presinho Tá? Essa pontinha de fio Eu vou levar para trás Pego o fio Levo aqui pra trás Chegando aqui desse lado Vou utilizar a agulha de número dois Tá? Só pra mim passar o fio aqui por baixo Dos pontos Então peguei uma alcinha aqui Pego o fio Trago passando por baixo Não puxo todo Pego o fio novamente Passo por baixo Agora eu vou puxar Pra dar um nozinho Então aqui não vai soltar mais Tá bom? E agora O sapatinho que já está pronto E agora nós vamos voltar a utilizar Essa cor Vamos agora fazer aqui a perninha Então agora Eu venho aqui Onde eu fiz o ponto baixíssimo Gente Eu vou pegar no ponto Olha Aqui as duas alças do ponto E aqui está o ponto baixíssimo Que a gente fez Tá? Então estou pegando no ponto baixo Olha aqui as duas alcinhas Né? Vou fazer aqui um ponto baixo Ou no próximo ponto Faço outro ponto baixo Nós estamos iniciando A carreirinha de número 13 Tá? Então faço ponto baixo Sobre o ponto baixo A gente vai dar a volta Eu estou pegando no ponto Normalmente Tá, gente? Olha Pegando aqui as duas alcinhas Do ponto Tá? Tá? Estou chegando no finalzinho Vou colocar a pontinha de fio aqui no meio Vou fazendo Já vou escondendo Essa pontinha de fio Tá? E a gente vai conferindo Cheguei aqui no finalzinho E agora eu vou dar uma conferida Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Treze pontos baixos Tá bom? Então, tenho aqui os treze pontos Realizamos a carreirinha de número 13, né? Vou nesse primeiro ponto baixo Faço um ponto baixo Vou colocar o marcador E agora a gente vai dar início A carreirinha de número 14 E nós vamos fazer ponto baixo Sobre o ponto baixo Vamos fazer dessa carreirinha de número 14 Até a carreirinha de número 24 Tá bom? Esse é só ponto baixo Sobre o ponto baixo Vou fazer aqui as minhas carreirinhas E já volto com você Pronto Fiz aqui as minhas carreirinhas Fiz até a carreirinha de número 24 Permaneço com os meus 13 pontos baixos, tá? E eu também já cortei o fio Agora eu vou tirar o marcador Vou aqui nesse primeiro ponto E vou fazer aqui um ponto baixíssimo Agora eu vou puxar Puxo bem E agora a gente vai fazer A carreirinha de número 25 Vamos utilizar o fio branco Vou fazer um nozinho aqui no fio Venho aqui nesse primeiro ponto Aqui, ó Nesse ponto onde a gente fez o baixíssimo, tá? Vou fazer aqui um ponto baixo Já coloquei a pontinha de fio aqui, ó Vou fazendo E já vou escondendo o fio, tá? Então, como eu falei Essa carreirinha de número 25, né? E aqui a gente vai fazer ponto baixo Sobre o ponto baixo Tirar aqui, ó Essa pontinha de fio Vou colocar pra dentro Já escondi, tá? Agora eu vou começar a esconder Essa pontinha aqui de fio branco Vou fazendo E vou escondendo, olha Só chegando aqui no finalzinho Esse é o último ponto Vou aqui no primeiro Vou fazer um baixíssimo aqui, olha Agora eu vou cortar o fio Vou puxar Puxo bem Pra ele ficar Bem presinho aqui, tá bom? E agora eu vou cortar Essa pontinha de fio aqui E aqui A perninha já está prontinha, gente Finalizada Então, lembrando de fazer Duas perninhas iguais Tá bom? Bom, pessoal Essa foi a nossa aula de hoje Espero que vocês tenham gostado Da nossa bonequinha amarilha, tá? Deixa aquele joinha aí pra mim Comenta aqui embaixo Tá bom, gente? É isso E eu te espero no próximo vídeo